O Lê Lê 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 Pra gente salvar O importante é ser fevereiro E ter carnaval Pra gente salvar Vem amor Enxugue a lágrima dos olhos seus Veja o passado pela luz de Deus Princesa que não tem lugar Pra te chorar Olha amor A praça toda iluminada Tem tanta gente nas calçadas E o povo tem que desfilar O importante é ser fevereiro E ter carnaval Pra gente salvar O importante é ser fevereiro E ter carnaval Pra gente salvar